Olá povo, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito neste canal, inscreva-se agora neste momento. Pronto, é seu momento, é seu momento pra você clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo. Se tiver vermelho é porque você não é inscrito, então clique em inscrever-se que você vai amar os vídeos aqui do canal. A gente tem vídeo de tudo que você imaginar, de tudo quanto é tema. Se você chegou aqui hoje por meio desse vídeo, seja muito bem-vindo. Clica no gostei e avalia esse vídeo pra eu saber que você gostou desse tipo de vídeo. E me deixa lá na comunidade ou no meu Instagram, arroba juta o meu oficial. Mais dicas, opiniões ou dúvidas que você venha ter sobre qualquer assunto, tá bom? Então bora falar hoje sobre cinta. Você gosta do cinta? Me conta, você usa? Quero saber. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive cinta, mas nunca tive o costume de usar. Depois que eu tive ali esse no pós-parto, a gente é meio que obrigada a usar, né? Alguns médicos falam pra usar, até pra segurar a barriga e tudo mais. Eu passei a usar e ter mais, comprar outros modelos. Eu tenho três tipos de cinta, na verdade eu tenho quatro. A quarta está um pouco sumida, né? Vou confessar pra vocês, mas é igual uma que tem aqui. Então só muda a cor. É o seguinte, a primeira cinta, que é essa daqui, que eu sempre tive, por quê? Porque eu usava por baixo de vestido. Ela é uma cinta que eu acho que quase todo mundo deve ter. Ela é um shortinho. É ótimo pra usar, como eu disse, por baixo de vestido, porque às vezes você não quer mostrar, né? Você não é muito cuidadoso, assim como eu, entendeu? Não quer passar vergonha, apagar calcinha. Então você gosta de usar um shortinho, aproveita pra usar shortinho com cinta, tá? Depois, principalmente se a gente tem filho, pra gente não se abaixar e passar aquela vergonha, a gente usa bastante. A minha é essa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui embaixo ela é um tecido bem molinho. O tecido dela, tá escrito aqui, ó, é 92% poliamida e 8% elastano, né? Elastano eu acho que deve ser a parte daqui de cima e aqui embaixo poliamida. É aquele tecido bem gostosinho mesmo de roupa íntima. E aqui na cintura ela tem, ó, essas lanhuras e essa faixa que é onde segura a parte da pochete, digamos assim, né? Então é ótimo pra você usar com vestido porque ela segura essa partezinha aqui que mais marca no vestido, sabe? Que é aquela, nossa aqui, ó, a famosa pochetinha que eu tenho ainda, né? Porque eu estou um pouquinho acima do peso. Mas ela segura direitinho, tá? Ela não faz milagres, como eu disse. Ela só segura esse pedacinho aqui e protege de não aparecer a calcinha. Mas ela fica marcando embaixo. Se o vestido for muito justo, ela é tipo um shortinho, então ela marca no vestido embaixo. É boa, né? Mas, digamos assim, que não é nota 10 em te deixar magrinha. A próxima é essa daqui, que eu usei bastante, principalmente no pós-parto da Alice. É a mesma coisa, tá? As duas, ambas foram compradas na Riachuelo, tá? Pra quem quiser saber. E a outra que eu tenho também. A outra que eu tenho é preta. Só que a outra que eu tenho é de lycra. Não é desse material aqui, poliamida, é lycra, tudo de lycra. E ela desabotoa aqui embaixo. Tem aquele fechozinho embaixo, que é pra fazer xixi, né? Essa daqui é ruim, porque ela não tem esse fechinho embaixo. Ela tem o fundo fechado. E isso é horrível, porque quando você tá na rua e você quer fazer xixi, você tem que baixar a cinta todinha pra poder fazer xixi, né? Ela é comprida. É tipo uma calcinha. O bumbum dela é bem grande, ó. Então, se também for um vestido que vai marcar bastante, ela vai ficar com cara de calçola de vovó. Mas, ela segura bastante a barriga, porque ela vem até aqui assim, embaixo do peito, né? E ela tem essas tipo de... como se fosse de cola quente, o material. Que faz ela segurar aqui e não ficar enrolando, descendo. A outra ela não tem, ela só é bem apertada a costura em cima, então ela meio que desce às vezes. E essa daqui eu gosto, porque ela não desce de jeito nenhum. Ela gruda aqui nessa parte e não desce. Ela segura a barriga em si, comprime, se você tiver aquela gordurinha muito pros lados. Mas ela não te deixa magra, porque ela não comprime tanto. Ela só segura... não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou explicando. Mas ela só segura o que você tem ali em excesso e junta direitinho, pra ficar um pouco mais redondinha. Mas ela não chupa, emagrece não, né? Até porque eu só alipo mesmo, né? Né? Como combinar. Mas ela ajuda bastante. Eu uso essa daqui também quando eu vou usar um vestido que seja mais justo mesmo, de cima a baixo. Então eu uso ela, tá? Mas como eu disse, atrás ela marca estilo vovozinha. Se vocês não ligarem, assim como eu não ligo, eu tô nem aí, porque a pessoa não tem que ficar olhando pra minha bunda. Então pode usar. E a minha terceira cinta, e última aí pra gente finalizar, é essa daqui. Que é aquela cinta estilo corpete, corcelete, de abutuar. Eu tenho essa cinta há muitos anos, na verdade, eu ganhei de uma prima minha há muitos anos atrás. Ela é toda de cóton, tamanho P, ó. Ela é de cóton, tamanho P. Eu acho que ela era dessa minha prima, então pra mim... Ela, na verdade, dentro desses negócios aqui, ó, ela tinha tipo como se fosse um negócio de acrílico. Só que eu tirei, ela nem dobrava assim, porque ela era toda durinha mesmo, tipo um espartilho mesmo. Duro, não dobrava, porque tinha esse negócio que mantinha ela firme. Só que eu tirei há muito tempo isso aqui, porque eu não aguentava usar com aquilo, porque aquilo doía muito, muito, muito as minhas costas. Ela já é apertadíssima. Imagina com aquilo. Me matava. Mas ela é desse material e ela aperta muito. Ela tem duas opções de... De aperto, né, aqui. E pode te deixar... Eu gosto de botar no mais folgado, porque se eu botar no mais apertado, eu nem... Respiro. Porque essa daqui, essa daqui é milagrosa, tá, colega? Essa daqui aperta muito. Essa daqui te deixa magrinha. Só que o problema dela é você ajeitar ela todinha direitinha, porque ela às vezes pode dobrar. E dependendo da roupa, se for um decote muito assim, se tiver decote nas costas, ela aparece. Mas essa daqui é a que mais comprime de todas que eu tenho. Tanto que você vê que ela faz o formato da cintura, né? Ela fecha bem. E o bom dela é que você fica com a parte dos baixos livre, entendeu? Pode fazer a sua vontade, né? E pode continuar usando ela. Então, o que eu gosto que me deixa mais magra é essa daqui. A mais confortável é essa, porém a mais eficaz é essa, tá? Então, eu uso só quando eu quero ficar muito, 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 muito magra. Então, eu uso essa daqui. Quero saber se vocês gostaram das dicas, né? Gostaram da minha maquiagem? Gente, eu tô melhorando, né? Tô aprendendo a fazer maquiagem disso aí. Fiz até um delineado em glitter, cara. Colei cílios. Que milagre! Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece do gostei pra eu saber, né? Que vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal. Que a gente tenta variar ao máximo nos assuntos. Se você quiser saber o que eu tô fazendo neste exato momento, vá lá no meu Instagram, arroba Jutomeoficial, tá bom? Me segue por lá. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação, que é muito importante pra você receber todos os vídeos do YouTube, te avisar que tem vídeo novo. Mas se ele não te avisar, nós temos vídeos novos aqui de segunda a sexta, às oito da noite, tá? Todos os dias de segunda a sexta, às oito da noite. Tô batendo ponto aqui com vídeo novo pra vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.